Hoje todo mundo é fã do universo cinematográfico da Marvel, mas você sabe como ele começou? Como a maioria das franquias da Marvel, como X-Men e Homem-Aranha, estavam nas mãos de outros estúdios de cinema, a Marvel Entertainment decidiu começar o seu próprio universo cinematográfico, inaugurando a Marvel Studios em 2005, com seus próprios heróis restantes. Kevin Feige já era produtor dos outros filmes da Marvel que eram produzidos por outros estúdios, mas em 2007 ele se tornou o cabeça da Marvel Studios, que comandaria todas as conexões entre os filmes que viriam a seguir. O primeiro desses filmes foi Homem de Ferro, e a escolha do Robert Downey Jr. para o papel foi muito polêmica. Ninguém confiava nesse ator que vinha de vários problemas pessoais e alcoolismo, mas foi o diretor John Favreau que colocou fé nele. No final do filme, a Marvel mudou a história dos cinemas com a cena pós-crédito. Cenas pós-crédito já existiam antes, mas a de Homem de Ferro basicamente transformou esse filme no primeiro capítulo de uma grande série cinematográfica, que era o universo da Marvel. Quer uma continuação desse vídeo? Então me siga para saber mais.